Oi pessoal, aqui é Alessandro Reis, repórter do All Carros, e eu estou aqui para conversar com vocês sobre o assunto que tem dominado o setor automotivo nos últimos dias, que foi o anúncio, na quinta-feira passada, da interrupção das atividades da fábrica da Caoa Sharing em Jacareí, no interior de São Paulo. Segundo a empresa, as atividades vão ser interrompidas com a demissão de todos os funcionários que estão envolvidos na produção de veículos. Imediatamente deixa de ser fabricado lá o SUV compacto Tiggo 3X e o sedã médio Arizo 6, que vai ser importado da China, enquanto o Tiggo 3X, que foi lançado há menos de um ano, em princípio sai de linha. A notícia veio acompanhada também da informação passada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, que representa os trabalhadores dessa fábrica, que as atividades em Jacareí só voltam em 2025, já com a adaptação da fábrica para a produção de veículos híbridos e elétricos. O que se especula é que em 2025, portanto daqui a três anos, vai ser fabricado um carro compacto 100% elétrico lá no interior de São Paulo. Para repercutir a notícia, a gente está publicando hoje uma reportagem, que a gente ouviu especialistas falando dos motivos que levaram a Caoa Chery a interromper as atividades da fábrica de Jacareí. E o que eles dizem que é o seguinte, quando a Caoa comprou metade da operação da Chery no Brasil, há pouco mais de quatro anos, a Caoa já tinha fábrica no interior de Goiás, em Anápolis. E desde então, os produtos mais caros, com maior valor agregado e com maior margem de lucro da Caoa Chery, têm sido feitos em Anápolis. E Jacareí ficou com os produtos mais simples e mais baratos e menos rentáveis. Segundo especialistas que a gente conversou, era uma questão de tempo da Caoa Chery anunciar o fim das atividades, ainda que temporário, na unidade do interior de São Paulo. Dentre os motivos elencados, um dos principais está a questão dos incentivos fiscais, que é a fábrica de Goiás, que também fabrica veículos da Hyundai. Ela tem muito mais benefícios, isenções fiscais, especialmente do IPI, superior a 30% dos veículos feitos lá, muito maiores na comparação com Jacareí. Então, veio a decisão de concentrar a produção em Goiás. Jacareí também é uma fábrica que foi inicialmente concebida pela Chery, antes da entrada da Caoa, com uma capacidade de produção de até 150 mil veículos por ano, e que estava ociosa. No ano passado, foram fabricados menos de 10% dessa capacidade lá no interior de São Paulo. E o que acabou acelerando também a decisão, foi a crise do mercado automotivo atual, com vendas em baixa, produção também em baixa, associados a fatores como a alta do dólar, que torna a importação das peças para a fabricação desses veículos da marca chinesa muito cara. Então, tudo isso unido, acabou, de alguma forma, precipitando o anúncio da paralisação das atividades lá em Jacareí. Uau!